Música Embaixadora de Igualdade de Gênero, Austrália, há lá o encontro com o vice-primeiro-ministro no ministro-coordenador do assunto de desenvolvimento rural onde troca ideias com a política do governo de União para a promoção de igualdade de gênero. O objetivo é visitar o Timor-Leste de União para aprender a lutar com a Estado no governo Timor-Leste quando temos removido as barreiras Diploma tanemos apresia o Timor-Leste tamba ija política nebedia conaba asunto idanei tambane sehalou parceria o Timor-Leste onde promoven a fatin igualdade de gênero Aderito Ximenez, bem-vindo Ximenez, ZMN Aderito Ximenez, bem-vindo Ximenez,